Oi pessoal, bom dia a todo mundo e sejam todos bem vindos a mais um vídeo Olha aqui pessoal, de manhãzinha, tá chovendo aqui Chuvinha fininha boa, agora eu tô indo lá pra roça, lá pro nosso sítio Hoje é dia de limpar o sítio, aí o pai já foi lá, foi andando Aí eu tô esperando estirar um pouquinho pra eu ir Olha só, como é que amanheceu o dia hoje Só esperar passar um pouquinho a chuva pra eu subir E aqui no dia, vai lá aqui pessoal Oi pessoal, continuando aqui com o vídeo né vai Oi bicho, peguei uma aqui hoje pra limpar o sítio aqui ó É Hoje aqui tá pesado hoje Tá viu Aí o Roberto, eu tenho certeza nele, tá ali também ó Tá ali ó É Aí hoje nós bota pra torar aqui hoje, sabe Uhum É É É pra cavar logo né pai É Mas ele acaba mais ligeiro É É É Verdade Próximo Tá bom demais É Tá bom demais Mas tá bom não paco a babu não Pra que a gente vai virar boiada Nem poeira tem É É É É É É É É E aí E aí É Muito mais É Só depois que limpar Aí Aí foi É É É Aí Tem muito mato É É Verdade Termina aqui um corte Um 8 É Oi É Terra boa Tá É 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 . 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 A gente está na situação dos meses do ano e não se deitar, claro, mas não é assim. Não é o certo, né? Não, é de que comida pode se deitar, né, rapazão. É não. Tem que comer, andar, né? Tá um tempo bom assim, né? Você não já vai dar trabalho. Tem que se deitar nela, não. Aí começou a sentir mal. Olha, meu irmão. Olha. 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 Agora é grande demais, né? É grande, já. Essa aqui é boa. Olha. É que vai tomar com filhos. É. Minha verdor vai estar boa, não é? Tá boa na bebida. Olha. 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 Que coisa linda isso. Chega de amarelinho. Amarelinho. Bonita mesmo. É. É. Uma lagunha. É. Tem que ficar assim chico, né? É. Recapulou. Não. 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 Tem uma presença aqui. Se eu pegar, tem um cara os seus bagaços. Hahaha. A gente tinha que fazer aquilo lá de casa, não estou cansando outro. Só bota o bago na boca, e isso é demais, não é? Isso é demais. Homem. Olha o grilo, ó. Eu não quero ir lá para lá. Eu não quero ir lá. Ela não está muito madurona, não. Hum. É a minha maceta. Maceta? Apesar que essa aqui era para sembrar a lagadura. Hum. Não. Tem a cor dos bagas. Estou com a lagadura, é? Ela é maceta. É. E o doce dela é pouco. É pouco. Então o desenho é a minha guarda. É bom. É uma beleza. É. É boa. Tchau. 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 você é bucho cheio não é meu? você é bucho cheio isso é mais jovem não é agora o que foi lá do ar não quer não não quer não não quer não olha o tamanho da copa cora olha o que a gente encontrou aqui pessoal isso é um perigo quer dizer que essa daí é a velha não é verdadeira o caba está indo para o rio olha lá é da falsa essa é da verdadeira agora é perigosa essa é a verdadeira olha ela aqui olha olha como ela está manchinha essa é da legítima é verdadeira o que tem mais meu Deus do céu minha bota rasgada olha caí nesse coto aqui já era olha o rabo dela está rindo que é grosso olha o rabo dela está de ferroar olha o rabo dela está de ferroar olha o rabo ela está caçando para ferroar olha ela ferroando ela mesmo olha o rabo dela aqui olha é olha a cabeça dela aqui olha o rabo dela caçando o rabo olha ela mora até com o rabo eu vou pegar ela agora pronto, deixa ela se bota pessoal aqui fica bacana como está ficando né pai gravado, fica muito gravado a imagem aí bota a imagem para o pai esse caixa é assim você tem que mandar a imagem para o pai o seu João veio de hoje nem de Timirinho nem de Timirinho é desse jeito olha agora quando for tirar para trás corta esses troncos puxar ele aqui nesse ali ele é em cima né fica mais melhor nunca vi esse jeito com as bolas desse jeito é formado desse jeito olha pessoal como é que está ficando o sítio ele é tão bastante e nem agora a menina derrubou é assim que está ficando é é é é quem foi pegar o cotidinho puxar você corta de baixo graças a Deus já está pronto aqui ó já né agora o meu cheque é assim eu vou roxo é galera agora está eu vou chamar ele ele disse que eu eu vou limpar o sítio logo todo para deixar a bíblia mas quando for medido não meça a estrada não viu não meça a estrada não não meça a estrada não não planta na estrada para que me dê a estrada não mas o que vai lá estava todo não para que me dê a estrada não para que me dê a sua estrada mas eu vou plantar ali não não meça não você vai plantar o boidão não eu estou preocupado com esse negócio esse negócio de olhar a leitura e deixar o papel pronto é pé pronto é só por essa de manhã encerramos aqui é depois a gente vai encerrar o vídeo mas a gente vai encerrar o vídeo depois a gente vai fazer um vídeo tirar as bandanas aí vou dar uma força boa isso aí dê uma passadinha lá dê uma passadinha lá pessoal que a gente agradece tchau para vocês um abraço aí tchau pessoal